Nós, desde quando começamos esse trabalho aí pela internet, né, de estar trocando as nossas percepções do que ocorre aí no nosso próprio processo aí de reestruturação psíquica, né, a gente vem chamando a atenção para os confrades observarem as semelhanças nos sintomas da instalação dessa estrutura psicológica limitada, dependente, insegura, incapaz de manter uma real conexão com qualquer forma de consciência. E a gente também vem chamando a atenção nos sintomas de retirada das manias, tendências e condicionamentos que formam a base dessa estrutura aí. E a gente vê que os que são mais sérios, inevitavelmente, acabam caindo num ponto bastante angustiante de impotência. Os que não são tão sérios aí, eles ficam aí se narcotizando com uma série de frases, com uma série de textos, com uma série de crenças, e vão levando aí não sei como, né, cara? Eles vão levando aí não sei como. Para quem é mais intenso mesmo, para quem tem mesmo esse estado de ser outsider, ele vai fundo em todas essas coisas que vão surgindo no processo de descondicionamento, e ele vai vendo a limitação de tudo isso, e vai descartando tudo isso. Então ele chega num determinado ponto que ele se vê realmente numa profunda solidão psicológica, porque não tem mais aonde ele encostar a cabeça, porque ele já sabe que encostar a cabeça não resolve nada, né? O que precisa é uma lavagem total, né? Uma lobotomia, vamos colocar assim, dessa cabeça, né? E percebe que tudo que foi apresentado para ele, não teve o poder de produzir essa limpeza total, dessa mente que tem por base o medo, e do medo parte toda forma de dependência, toda forma de mania, de tendência, de reação inconsciente, inconsequente, né? Então ele percebe a impotência de modificar isso, ele sente tudo isso ocorrendo diariamente, ele sente esse precário estado de ser, esse precário estado de ânimo, que não tem uma clareza, uma lucidez, para encontrar um modo correto de viver. Não um correto, como está sendo condicionado por uma estrutura social extremamente doente, não, em si mesmo, a percepção de que encontrou um modo de ser que é apaziguador, que é centrante, que tem um bem-estar, que é comum, e não essa coisa oscilatória e desconexa que é produzido por essa estrutura. Essa estrutura não tem estado de bem-estar, ela tem estados em que ela não está com a inquietude tão forte, mas ela desconhece um estado de bem-estar real. Então esses, inevitavelmente, chegam num ponto de quase desespero, não desespera porque a própria informação que colheu durante o processo mostra que desesperar também não leva a nada, não resolve nada. Bater o pé, gritar, xingar, correr pra cá, correr pra lá, não resolve. Então é literalmente ficar sentado ali, velho, aguardando pra ver se ocorre alguma mutação psicológica, espontânea, que altere esse triste estado de ser, cara, esse caótico estado de ser, que não dá mais pra ser disfarçado, que não dá mais pra ser anestesiado. Durante o longo da vida, sempre teve identificação com um monte de coisinhas que a sociedade foi colocando que deu pra distrair. E nós já corremos atrás disso e já percebeu que as coisas que estão aí fora, meu, não tem o poder, não tem o poder de apresentar esse estado de bem-estar que é comum. Essa lucidez, essa conexão real com a vida em suas várias formas de manifestação. Não tem isso. Então é realmente um momento bastante delicado no processo. E que, não raro, vem aquela birrinha, aquela revolta, que ainda é resquício da infantilidade, do estado infantil de ser, né? Do estado imaturo, da ausência de integridade. Mas que também é percebido, ó, que não resolve nada. A revolta não resolve nada. O máximo que a revolta pode fazer é fazer você voltar em algum padrão de reação inconsciente, inconsequente. Só isso. Então, tanto que nos anônimos, lá eles tinham umas plaquinhas lançadas, falavam assim, estude sua dor pra que ela não se transforme em revolta. Porque se cair na revolta, vai beber de novo, vai usar droga de novo, vai buscar sexo compulsivo novamente, vai correr pra geladeira e se entupir de sorvete, de salgado, de coca, de bebê, do que for, entendeu? E nós já sabemos que isso também não resolve, né? Isso não resolve. Então, é interessante a gente chamar a atenção aí pros confratos que estão nessa caminhada, de não se assustar não se de repente aí se perceber num estado em que ele desiste de compreender tudo aí, né? Em que ele fica só sentindo um eterno vazio no peito, sem quietude, né? Uma ansiedade por algo sem nome aí, né? E uma profunda solidão psíquica. Porque é bem isso que vai ocorrendo, pelo menos é o que a gente tem visto aqui, na troca com vários confratos que nos escrevem, que mantêm contato pelo WhatsApp com a gente. Então, daí que nós percebemos, é algo que é comum. Se não despertar algo diferente do nosso limitado, débil, inseguro e dependente estado de ser, vai continuar sendo como sempre foi. Vai ficar isso daí. Só que agora de forma assistida, né? De forma consciente. Agora não dá pra dizer que não sabe das loucuras que vai passando na mente, desses impulsos emotivos reativos que não levam a lugar nenhum, né? Não leva. Só leva a perpetuação das próprias insanidades que cada um sabe. Que o espelho do banheiro sabe. Que o travesseiro sabe. A família não sabe, os amigos não sabem, mas o travesseiro sabe e o espelho do banheiro sabe.